Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar os proponentes desta petição, a Confederação Empresarial do Alto Minho, e os mais de 7 mil signatares desta mesma petição, pelo ato de cidadania ativa na defesa desta justa reivindicação. Dizer que partilhámos do objetivo da petição, ou considerar, como dizem, que a Portaria 196-2016 também devia ter incluído a A28, porque a situação é igual a dos troços abrangidos. Mas também dizer que não temos concordância com a apresentação dos meios compensatórios, como seja o aumentar o valor da portagem no Pórtico de Mordidas em Vila do Conte. Não podemos retirar-nos para onerar-nos noutros. De outro lado, também não acompanhámos a pretensão exclusiva da eliminação do Pórtico do Neiva. Percebendo a sua grande utilização pelo acesso ao Parque Industrial de Vila do Castelo e a importância que tem, achámos e consideramos que é um pórtico, mas que todos devem ser eliminados. Na verdade, toda a extensão da A28, que percorre áreas territoriais do Distrito de Braga-Viana, não tem qualquer alternativa. A Estrada Nacional 13 não é de maneira alguma alternativa para além de atravessar vilas e cidades e população dispersa como é característica do povoamento do Minho, por exemplo, na Ponte de Fão é proibido o trânsito a pesados. As escutas foram criadas como vias sem custo para o utilizador exatamente para funcionarem como um instrumento de solidariedade e desenvolvimento sustentável em que o Estado assumiu investimento nas acessibilidades em zonas carenciadas e de baixa densidade, através da isenção do pagamento de portagens. Este instrumento justifica-se inteiramente pelos seus impactos sociais e econômicos territoriais, particularmente nas regiões onde esse poder de compra é reduzido. Não vemos que haja alteração em relação ao tempo em que foram criados relativamente a hoje e por isso se mantém esta prorrogativa que devia ser continuada. Em outubro de 2010 foram introduzidas portagens das autostradas do litoral norte e do litoral centro. A aplicação do princípio utilizador-pobregador em todo o país foi feita de forma cega por critérios economicistas, incluindo nas concessões de executos e outras que não tinham sido assim contempladas. Portugal passou a ter mais cerca de mil quilómetros de estradas portajadas sem atender a situações diferenciadas. No caso da A28, a autostrada norte-litoral, como em todos os outros casos, tratou-se de uma medida errada e muito injusta que só tem prejudicado, neste caso concreto, a região norte, afetando especialmente os distritos de Porto, Braga e Viana. São os utentes, as populações, as autarquias, as impressas dessas zonas que viram as suas dificuldades aumentadas. Mesmo que nem toda a extensão da A28 seja atravessada por conselhos de baixa densidade, é verdade que esta via de comunicação serve territórios de baixa densidade, como é o caso de muitos dos conselhos do Alto Minho. Para além disso, trata-se de uma ligação económica importante com a Galiza. Contribuir para combater o despoamento dos territórios fronteiriços é um desígnio deste Governo, pelo menos por palavra como tal, e ainda ontem falávamos aqui nesta Assembleia sobre medidas de coesão territorial. Estamos esperando uma situação injusta que é preciso corrigir e, por isso, aqui apresentámos este projeto de resolução pela abolição imediata da cobrança de taxas de perdagem em toda a extensão da A28. Muito obrigado, Sr. Presidente.